Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de Tell Me Why e hoje eu vou trazer pra vocês a localização dos 13 colecionáveis do game. A gente tem aqui os Goblins Travessos, Caçador Colérico, a Precisa Sábia, a Pelicana Piedosa, o Rei do Gelo, a Grande Sapo, o Alce Resoluto, o Rato, a Omiscarado Sarnento, a Castor Anciã, a Bruxa da Lua, a Guardiã de Segredos, o Velho Urso e a Dama Dourada. Então, caso vocês ainda não tenham pego algum desses colecionáveis, eu vou trazer o vídeo aqui detalhadinho onde vocês conseguem pegar, beleza? Então, vem comigo! Os dois primeiros colecionáveis do jogo, os Goblins Travessos, estão aqui nessa parte do capítulo 1, matando a saudade. Então a gente vai entrar nela e jogar no modo de isolação, caso você já tenha terminado o game e faltou algum, você pode fazer justamente esse processo pra ir pegando os colecionáveis que faltaram. Aqui a gente pode pular as cenas, é bem tranquilo também. Ok, primeiro, eu vou encontrar as caixas para o antigo casa, e depois, eu vou levar para o Fireweed e eu não vou me enganar. O primeiro colecionável está aqui embaixo da cama, nessa caixa. A gente vai puxar ela. Ah, certo. No momento que a gente puxa ela, está ali o Goblinzinho na caixa, guys. O Goblin Travesso. O segundo Goblin Travesso está aqui quando a gente pega o controle do Tyler aqui em Fireweed. A gente tem uma caixa bem parecida com o Goblin em cima dela. Então, é bem simples também, é só pegar ele e feito mais um colecionável no bolso. O segundo colecionável do jogo, o Caçador Colérico, ele vai ficar aqui nessa parte da A Grande Cabana. A gente joga em modo de isolação, e aí no momento que a gente está aqui no porão, no sótão, não, no porão da nossa cabana, a gente pode ir achar o Caçador Colérico. Seguindo o caminho principal, galera, aqui é logo no início. A gente vai seguir reto, vai dobrar à esquerda, depois de passar pelo obstáculo. Aqui a gente vai vindo, vai vindo, sempre reto. Quando a gente chega nessa próxima encruzilhada aqui, onde a gente pode ir tanto para a esquerda quanto para a direita, com a pintura do dragão ali, a gente vem para a direita e a gente tem aqui o Caçador Colérico no chão. Esse Caçador Colérico aqui, no momento que a gente pega, a gente libera uma conquista também. Então fiquem ligados aí, caso vocês tenham perdido, para conseguir mais uma. O terceiro colecionável, a Princesa Sábia, um pouco mais para frente ali da parte do porão aqui, ainda nessa mesma parte da cabana. No momento que a gente consegue abrir a porta do quarto da Marianne ou arrombar ela, sem desvendar o segredo, a gente entra e aqui do lado direito da cama, a gente tem a Princesa Sábia no chão. Mais um colecionável. O quarto colecionável do jogo fica aqui na parte Rashomon, que é quando a gente visita o café da Tessa e lá dentro do escritório dela, de contabilidade, temos o próximo colecionável. Vamos lá. E aqui dentro, pessoal, no momento, depois que a gente faz todas as compras que a gente tem que fazer, a gente pode se dirigir aqui na sala dos fundos, né, de contabilidade. A Tessa já está aqui dentro, a gente vai abrir esse armário aqui. E no momento que a gente abre, está aqui a grande pelicana. O último colecionável do capítulo 1, De Volta ao Lar, fica aqui nessa parte do Servir e Proteger, que é quando a gente visita a delegacia. Depois que a gente faz o café aqui, tem uma cena lembrando da sala e tudo mais, a gente vai entrar dentro dessa sala. É como se fosse uma sala de descanso, né? E quando a gente entra aqui dentro, a gente vem aqui no final da sala, temos o alce resoluto. Não, o alce resoluto não, desculpa, confundi. E a gente pega mais um colecionável. Você é o guardião da floresta? Qual que é o nome desse aí mesmo? O rei do gelo, galera. Me desculpa, eu errei. Próximo, a grande sapa já é no capítulo 2, então, bora lá. Pra pegar o sexto colecionável do game, a gente vai entrar aqui na parte Arroi Goblins do capítulo 2, Segredos de Família. Quando a gente recebe aqui a nossa missão de selecionar o que vai ficar, o que vai ir embora, a gente vai vir aqui nessa mesa de jantar. A gente vai olhar por debaixo dela, e quando a gente olha por debaixo dela, está aqui a sapa. O que é isso? É isso? Guma? E esse é mais um colecionável. O alce resoluto, o sétimo colecionável, fica na parte do caso arquivado. Então, vamos entrar aqui. É a parte em que a gente vai ir lá na delegacia, fuçar e achar pistas sobre o caso da Marianne. Quando a gente sobe aqui em cima, galera, no segundo andar, a gente pode entrar na sala do delegado, do Ed. E a gente pode vir aqui na mesa dele, na gaveta da esquerda, a gente pode abrir ela. E o alce resoluto está aqui esperando a gente, prontinho pra gente pegar. É você. O oitavo colecionável fica aqui na parte de Guerra de Pelúcia, literalmente na sala em que a gente fala com o Michael lá no depósito. Depois que a gente fala com o Tom e o Michael, pede ajuda no depósito, a gente vai se dirigir pra lá. E lá dentro, a gente tem o rato almiscarado em cima de uma estante, em cima de uma mesa ali. É bem tranquilo de achar. Já estou indo lá na direção, do lado da geladeira aqui, guys. Eu tenho isso na frente. Oh, sim? Rato almiscarado. Eu vou deixar eu pegar o ratinho. Deixa eu pegar o ratinho, Michael. Ai, ai. Examinar. Pegar. Bem tranquilo, gente. O nono colecionável do jogo, a Castor Anciã, fica aí nos últimos ritos, que é mais uma parte do capítulo 2, é a parte do cemitério. Galera, no momento que a gente passa dessa cerca aqui no cemitério, a gente vai pegar o primeiro caminho à esquerda, onde a gente tem memórias aqui pra ver. Mas eu vou passar as memórias só pra gente ir diretamente lá pro colecionável. A gente entrando na esquerda, vai pra direita. E agora, entrando na direita, a gente tem o túmulo ali atrás. Aquele túmulo ali, ó. Carol Brown. É o túmulo da mãe do Edge. A gente vem aqui atrás dele, e a gente tem uma caixinha nele. Essa caixinha contém aí a Castor Anciã. É o nono colecionável e o quarto do capítulo 2. Pra fechar os colecionáveis do capítulo 2 e fechar 10 ao total, a gente vai entrar aqui no Terra Arrasada, que é a penúltima parte do capítulo 2, né, guys? Vamos entrar no modo de isolação, e esse aqui também é bem simples. No momento que a gente tá aqui no galpão, galera, que o cara tentou incendiar, né, o Tom, a gente vai entrar aqui na primeira parte dele. E embaixo do armário aqui temos mais um colecionável, a Bruxa da Lua. Deixar eu pegar o colecionável... Não tá dando. Agora deu, finalmente. Aí, a Bruxa da Lua. No capítulo 3, o primeiro colecionável, o décimo primeiro aqui do guia, está na parte de tal mãe, tal filha, que é na casa do Edge e na casa da Alison. Então bora lá. Aqui no quarto do Edge, galera, a gente tem aí uma caixa, que só abre quando a gente consegue colocar moedas dentro dela. A caixa tá localizada aqui no fundo. Aqui em cima, ó, a caixinha. E nessa caixinha aqui, ó, a gente precisa colocar uma moeda. A gente olha, beleza. Vai ter, vai ter. Aí a gente vai lá na sala de estar. E lá na sala de estar, atrás do sofá, tem a carteira com algumas moedas. Então a gente vai pegar uma moeda lá. Olha aí, visões. Aqui, ó, guys. Moedinhas. A gente pega as moedinhas. Aí a gente volta lá no quarto dele de novo. Bem tranquilo. E consegue finalmente abrir e pegar, se eu não me engano, a guardiã de segredos. Vamos lá. Cara, essa música que tá tocando, ela é muito boa. Muito boa mesmo. Vale muito a pena vocês escutarem, caso queiram. É Doom Doom Girls Coming Down. Vamos colocar a moeda aqui, guys. E colocando, a gente consegue aí finalmente liberar o próximo segredo. Tá aí a guardiã de segredos, galera. Mais uma colecionável. É o décimo primeiro do jogo. E bora lá agora pros dois últimos. O décimo segundo colecionável fica na parte A Deriva. Lá no... Na casa do Sam. Então bora lá. Galera, e quando a gente tá aqui, literalmente, na casa dele, a gente vem aqui na escrivaninha. E na escrivaninha a gente pode examinar. Examinando, a gente vai abrir essa gaveta. E dentro da gaveta a gente vai ter aí o urso, que é o Sam. Então, mais um colecionável. E agora vamos lá pro último de todos do jogo. O último colecionável fica no sótão que a Marianne deixou pra gente. Então vamos entrar aqui na A Princesa e a Tiara. E vamos jogar no modo Isolação. E aqui dentro da sala secreta da Marianne, guys, a gente tem aqui o primeiro puzzle que a gente tem que resolver, né? Nesse puzzle aqui a gente tem algumas coisas que a gente tem que selecionar. A primeira delas é A Princesa. O título. As mãos. A gente ainda tem duas mãos aqui. Então, isso foi ou seja, antes do gaveta. O castelo. E essa arvorezinha. Não tem goblitos. Feito isso, galera, a gente abre aqui a portinha secreta. E na portinha secreta, temos aqui a Dama Dourada. Feito isso, a gente tem os 13 colecionáveis. E tendo os 13 colecionáveis, galera, a gente tem uma coisa pra fazer também. A gente pode simplesmente colocar eles todos certinhos em seus lugares. A gente tem um segredo, escondendo os segredos nas nuvens. A senhora de Golda está escondida no seu castelo. O velho velho tem que estar na sua caixa de ice. Pega na sua ponte, big frog. Eu vou deixar o Mangy Muskrat ter seu rockback. O rei Ice King vai... E na floresta, obviamente. Aí você vai, Mousse. Beleza, aqui está completo. E do outro lado também temos... E galera, colocando os colecionáveis todos aqui, a gente consegue mais uma conquista, né? Que é de ter todos os colecionáveis e colocar eles nos pedestais, cada um no seu lugar. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, galera, se inscrevam no canal, que é muito importante pra continuar trazendo esses conteúdos aqui. Deixem um like, deixem um comentário. E é isso. Nos vemos na próxima aí com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E até mais. E aí 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 Tchau